Olá pessoal, estamos começando mais um Tecla Save Podcast e antes de fazer aí a apresentação da nossa convidada, vou fazer uma autodescrição minha, então eu tenho 1,76m, cabelos longos com luzes morena, estou com uma blusa estampada com verde, roxo e amarelo e uma calça preta. Agora sim vamos à nossa convidada dessa semana, ela tem mais de 15 anos de experiências em veículos de comunicação e atuação na área de marketing e publicidade, com uma longa passagem pela Sony, especialista em desenvolvimento de estratégia de mídias e brand content e atualmente é gerente de marketing e produção de projetos de conteúdo para marcas apenas na CNN Brasil. Camila, muito bem-vinda a tecla SAP e obrigada aí por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite, Karu, é uma honra de verdade, é meu primeiro podcast. Ai que honra nossa, então, ter você aqui, né, e você sabe que o propósito é muito esse, né, da gente trazer as pessoas que são de bastidor mesmo para contar tanta história bacana e rica assim como você tem aqui de muitos anos. Então antes da gente começar vou pedir para você fazer uma autodescrição sua. Claro, bom, eu tenho um metro e sessenta e dois, sou branca, né, pele clara, com cabelo castanho claro e luzes e estou vestida com macacão preto, blazer preto também, mas com sapato e cinto verdes. Muito bom. Para trazer um pouquinho de cor. Então, aproveitando agora, vou pedir para que todo mundo se inscreva aí no canal e vou fazer a minha primeira pergunta aí para a Camila. Cami, conta como que você começou aí na parte de marketing e profissional de modo geral? Bom, eu costumo dizer que eu sou publicitária por acidente, porque eu cursei administração por formação e acabei construindo a minha carreira num veículo de comunicação, mas iniciei como estagiária na área operacional, então eu estudei gestão empresarial no colégio técnico, fui fazer ADM porque eu não conseguia na época estudar direito, que era o que eu gostaria, e então eu fui migrando dentro do veículo para outras áreas que me levaram ao marketing e a publicidade, planejamento de vendas e projetos de conteúdo para marcas, sempre caminhando para uma área de comunicação, que apesar de eu ser bastante comunicativa, eu nunca olhei para o marketing, ah, é isso que eu quero, mas a vida foi me levando, então aqui estou. Você cursou aí ADM, depois foi fazer marketing, cursos, né, a gente estava até nos bastidores, a gente fez quase que um podcast à parte aqui, conversando de muitas coisas, de vida, de histórias, e você falou muito dessa parte de sair da administração e fazer vários cursos de marketing e tudo, e muda muito, né, nossa área, ela é muito dinâmica. Bastante. É, você ficou aí na Sony 15 anos, foi isso? 14 anos e meio, eu entrei estagiária, passei por três áreas super importantes dentro de um veículo, mas quando eu falo brincando, mas que eu sou publicitária por acidente, é muito porque, como eu estava te falando nos bastidores, se você fizer veterinária, você faz ADM como uma pós, se você fizer publicidade, você faz ADM como uma pós, mas é difícil você achar uma pós, pelo menos naquela época, e desconheço ainda, se tiver, por favor, me contem, é uma pós em publicidade. Então, a minha forma de me conectar com esse mercado para conseguir, dentro das oportunidades que eu tive no veículo de migrar da área operacional para a área de planejamento, criação e produção de campanhas, enfim, para a mídia, foi buscando cursos dentro da área de marketing, né, na parte mercadológica, de comunicação e marketing. Então, eu nunca tive uma base acadêmica para entender o que era um RTV, o que era uma campanha de mídia, o que era um PI, né, isso foi a vida e as pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida durante todo esse tempo que me trouxeram. Quer fazer a tecla SAP dessas siglinhas todas? Pronto, quer começar? Na primeira, qual foi que você falou? PI? PI. PI é um pedido de inserção, então acho que é a ponta, quase a ponta final de uma campanha de publicidade, né, depois que todo mundo planeja e produz os materiais, o veículo recebe um documento e esse documento é onde vem a data, o dia, o programa, o intervalo, de qual programa que tem que ser veiculado, aquele conteúdo, aquele material do cliente, ou o dia que tem que ser feito um post numa rede social, ou o período que tem que ser veiculado um vídeo no YouTube, por exemplo, isso é um pedido de inserção. Muito bom, muito bom. É bom porque eu vou chamando, exatamente, às vezes, o óbvio só para o olho treinado, né, então, como a gente fala com todo mundo aqui, a gente quer ter uma linguagem muito mais fácil e acessível, eu sempre vou puxando isso para desmistificar mesmo essa linguagem do marketing, traduzir esse marqueteço. É bom, né, quando a gente tem gente que é especialista, fica muito mais fácil da gente conseguir tirar esse marqueteço. A gente tenta, né, tem algumas coisas que eu acho que nem os marqueteiros sabem traduzir direito e explicar muito bem, mas a gente tenta. Exatamente, é isso aí. E, Cássia, ficam aí os 14 anos na Sony. Acredito que tem milhões de cases, muitas coisas, porque é uma cultura diferente também, né, é uma empresa japonesa, por mais que esteja aí tropicalizada para o nosso país. Conta um pouquinho de como que foi trabalhar lá, tanto tempo. Bom, eu entrei lá, estagiária, na área de operações comerciais, que aí é o PEC, que dentro de veículo se fala muito, que é essa área que põe todas as campanhas no ar. Antigamente falava-se que era o coração da empresa. E aí, eu fiquei cinco anos na área de OPEC. Naquela época, era 2007, a gente ainda tinha os filmes em caixinhas, né, a gente fala beta, mas eu já vou traduzindo aqui. Ótimo. São as caixinhas como a fita VHS que a gente assistia em casa. Tinha que botar num envelope para um portador devolver para a agência aquela beta, porque ela ia ser reutilizada. Então, eu comecei nessa área, era quase um trabalho administrativo mesmo, né, eu fazia essa parte de controle dessas fitas, eu colocava as campanhas no ar através dos PIs, como a gente comentou, e isso era muito operacional a princípio. Só que aquilo foi me gerando uma inquietude, porque quando você está dentro de um veículo como a Sony, que é extremamente respeitado, que tem conteúdos e programas de entretenimento, você quer entender um pouco mais, pelo menos você, que eu falo a Camila, né, a Camila lá de trás, principalmente. E em uma das conversas com o vice-presidente, na época, o Maurice Cotait, quando ele voltou para a Sony como vice-presidente, ele chamou todo mundo para conversar. E ele me perguntou, assim como para todos, como que estavam as coisas, o que a gente queria, o que a gente imaginava para o futuro, e eu falei para ele que eu gostava do que eu fazia lá em operações, mas que eu me sentia menos pertencente à empresa, porque as informações do entretenimento precisavam chegar ali. Quem está nessa ponta também negocia com as agências mudança de programação, então eu precisava entender, eu também faço parte do comercial. Eu precisava entender o que era aquele programa, quem que estava ali apresentando aquele programa, para eu poder explicar para o mídia na agência que está tudo bem ele fazer aquela troca por algum problema de percurso, enfim, que ocorresse. E ali ele falou para mim, tem interesse em ir para o planejamento comercial, porque a gente quer fazer um recrutamento interno para uma vaga que vai abrir. Uma pessoa estava saindo e eu falei, quero. Ele tinha acabado de contratar um novo gerente para essa área de planejamento e eu fiz a entrevista e passei na entrevista com o Edu Coutinho, que é um grande mentor na minha vida até hoje. Ele sabe disso. Fiz a entrevista, contei minha história, falei o que eu queria e que o que eu não soubesse eu ia atrás para aprender. E ele confiou em mim, pegou minha mão e a gente foi. E aí fiquei em planejamento durante cinco anos também e atendendo uma executiva que tinha uma carteira com as agências, que giravam muitos projetos, coincidentemente. Então, eu fui ficando quase uma especialista em projetos, porque eu tinha que fazer um planejamento, uma apresentação em PowerPoint para a agência levar para o cliente, para mostrar o porquê que a gente era relevante para aquela campanha, para aquele briefing. E ao mesmo tempo eu tinha que fazer uma estratégia de mídia, num Excel, chegar num encontro de contas ali. Mas quando vendia, eu também ia para o set gravar. Você acompanhava de ponta a ponta. Acompanhava de ponta a ponta. E depois eu ainda tinha que fazer o pós-venda. Então, eu tinha uma visão ali 360 e o que me ajudou também muito era entender os problemas que vinham na ponta na hora de programar a campanha. Se fosse um espaço de inventário, isso é um tempo muito grande para um projeto, vamos fazer com uma duração um pouco menor para ter mais relevância ou para também não dar um problema de inventário, dependendo do período do ano e não conseguir ir para o ar e falhar o material. Então, essa bagagem que antes eu não via como relevante, hoje mais do que nunca eu vejo a importância de toda a trajetória que eu fui trilhando ali. E aí, como eu fui ficando especialista em produzir os projetos, a gente conseguiu montar, depois de mais cinco anos, a área de projetos dentro da Sony, junto com o Edu, que já estava como diretor, e eu deixar um pouquinho de lado o planejamento, sempre ali ajudando o time a lapidar o projeto, formatar o projeto para a gente ir para a rua vender e depois executar. Mas eu comecei a estar muito mais presente em sete. Sete em gravações de programa, como Shark Tank, por exemplo, fazendo conteúdos especiais para o The Voice USA, que a gente tentava tropicalizar, como você falou agora há pouco, com que eu aproximo um The Voice USA da audiência brasileira. Então, a gente fazia conteúdos pré e pós o programa com celebridades brasileiras, entrevistando e recebendo pessoas e músicos e artistas, e sempre, o tempo todo, pensando em como colocar a marca ali dentro de um jeito elegante, sutil e relevante. E isso, obviamente, foi um baita desafio, até que uma hora, em algumas mudanças que aconteceram na Sony, eu comecei a me questionar, porque, óbvio, eu mudei de área bastante, mas eu estava ali dentro daquela bolha ainda. E a gente precisa entender que tem vida fora, ali daquele ambiente que você está quase 15 anos, imagina, era quase metade da minha vida. Eu estou com 35, eu entrei na Sony, eu tinha 19, 18 para 19, eu acho, e eu saí de lá com 33. Ou seja, quase mais tempo lá do que fora. Exatamente, exatamente. Foi meu terceiro emprego da vida, a Sony, né? Uma escola, né? Sem dúvida, você aprendeu muito ali. Mas sabe uma coisa, Cá, que você falou que eu acho que é muito interessante? É o conhecer o todo, né? Então, ter uma visão 360 faz com que a gente seja um profissional mais amplo, né? A gente consegue entregar uma qualidade melhor, porque você já pensa no problema que pode ter lá na ponta, você antever isso, né? Então... Isso é um preço, né? Porque a gente vira levantadora de bola. Sim. E aí nem todo mundo acolhe tão bem, assim, porque você fala, olha, não é querendo ser pessimista, jamais, mas a gente tem que se antever, como você disse, é parte do meu trabalho. E aí você começa a se tornar um profissional generalista, que vai dando pitaco em várias áreas, e às vezes eu tenho que dar um passinho para trás e falar, não, nesse momento eu estou com esse chapéu, eu preciso, posso comentar, posso pontuar, mas não posso sofrer. Também preciso deixar acontecer. Eu acho que é uma grande dor do profissional generalista, porque quando tem algum problema, vão te cobrar. Você não viu isso? Você deixou isso passar? E aí você se cobra. É onde a gente se sabota um pouco. Você fala, meu Deus, quem que eu sou? Cris de identidade profissional. Quase, exatamente. Quem que eu sou? Eu não sou formada em rádio e TV, eu não trabalho com audiovisual, não sei sentar uma ilha para editar, eu sei dar pitaco. E aí eu ouvia muito de um amigo meu, ah, ela é sempre a cliente. A cliente que, porque eu estava intermediando os meus clientes nos projetos. Então eu tinha que fazer um filtro, né? Quando o projeto, ele é conduzido por meio de um veículo, existe uma curadoria de conteúdo ali. Então eu não posso simplesmente, a gente estava até falando disso agora há pouco, eu não posso simplesmente encaminhar um e-mail com material, eu preciso olhar se aquilo está de acordo com a régua do veículo que eu estou ali representando. Porque senão o cliente pode simplesmente contratar uma produtora e fazer fora. Onde está o nosso valor agregado dentro da venda e do processo de todo o ecossistema de um projeto de conteúdo? Então eu fui, eu ficava me questionando, né? Mas quem que eu sou aqui dentro? Quem que eu sou no set? Nossa, eu sou a cliente. Então eu preciso realmente exigir algumas coisas, mas para eu poder exigir, eu preciso entender. E que tempo que você tem de fazer um curso, ou uma pose? Que pose é essa que vai trazer todas essas caixinhas que eu preciso? Não acha, né? Não existe. Mas eu vejo muito que o melhor MBA e pós-graduação que pode ter é exatamente o que você fez. Rodar dentro da própria empresa, você vai entendendo como funciona cada uma das áreas. E obviamente, quando você migra, faz uma transição para uma outra empresa, existem particularidades muito específicas de cada uma. Que eu vou chegar nesse assunto agora, já estou puxando um ganchinho para falar assim, 14 anos de Sony. Por que você é da Sony? Então, a Sony, no final de 2020, tomou uma decisão de que o grupo Discovery, que hoje é o Warner Bros. Discovery, ia representar comercialmente a Sony. Isso foi um choque para todo mundo, porque significa, isso em alguns países, tá? Não só no Brasil. Significa que o comercial estava todo na rua. Eu tinha colegas ali que estavam há mais de 20 anos na Sony. Se eu, novinha, já está com 30 e poucos, mas estava 15, pessoas que, de fato, fizeram sua vida ali dentro. Já tinham mais idade, a gente sabe, dificuldade de recolocação no mercado hoje em dia. E aquilo foi um choque. E aí toca meu telefone com eles me dizendo que eu ia ficar junto com o Edu, meu diretor na época, e mais um dos planners. E a nossa dúvida é, bom, vou ficar para a transição, isso vai acabar? Porque nem o mercado publicitário entendeu direito se era uma fusão. Mas era e é ainda uma representação comercial. Bom, e aí eu fiquei e entendi que não era uma transição. A empresa precisava dessa ponte, sempre vai precisar entre o DNA da Sony e o representante comercial, porque é isso. Você fazia a tecla SAP, literalmente ali, para um para o outro. Exatamente, exatamente. E aí eu entendi que eu ia ficar, entreguei o meu último projeto lá, que foi maravilhoso, uma experiência ímpar, com crianças. A gente fez um Shark Tank para crianças, com a Tang patrocinando, encabeçando esse projeto. E a gente conseguiu levar a Xuxa para dentro de um tanque para falar de negócios com crianças. Então, assim, acho que isso marcou muito a minha vida. eu entreguei esse projeto, só que eu já estava sozinha com o time do exterior. Eu já não tinha mais ninguém aqui no Brasil para me reportar, para entender um pouco da nossa cultura, que é diferente, né? Antes eu tinha ali o Edu, que era nosso braço e a nossa tecla SAP, de fato, com o Miami e Los Angeles. E eu comecei a me questionar e eu falava o que eu vou fazer agora? É isso que eu quero? Às vezes, eu estava com tempo, porque eu estava administrando o meu tempo com um fuso que mesmo pequeno e eu me sabotava, eu não, está tudo muito calmo. Porque a gente também tem essa cultura no meio do marketing e publicidade. Você tem que estar sempre ocupado, sempre ferrado, para poder mostrar que você está sendo produtivo. Sempre virando noite, sempre aquela preocupação na cabeça. Exatamente. Você tem que estar sempre atento e disponível o tempo inteiro, enfim. e isso começou a me questionar, mas eu estava tão focada em entregar esse projeto que, de fato, foi um projeto muito intenso e que me tomava muito tempo, embora, às vezes, esses que sobravam, eu queria organizar coisas que, imagina, eu sozinha, eu precisava organizar as caixinhas um pouco tempo que sobrava. Mas eu não fiz nenhuma movimentação e um dia tocou meu telefone, era diretora de marketing, projetos e planejamento da CNN, que o Maurício Scottite, que estava lá na época como vice-presidente, sugeriu o meu nome quando surgiu uma oportunidade para trabalhar no planejamento de vendas. E aí eu, obviamente que eu pensei, porque você sair da zona de conforto, de uma multinacional, 14 anos e meio, pedindo as contas, CLT, as pessoas chamaram de maluca, assurtada, né? Ainda tem essa cultura aqui hoje e por ser uma multinacional, ter todos os processos muito estabelecidos, não tem acordo. Então é, olha, quero as minhas contas, você não faz, ah, então vamos fazer um acordo pelo meu tempo de casa. Não, eu fui embora, mas fui com o coração em paz e até hoje eu não me arrependo em nenhum momento, eu acho que isso só me fez crescer como pessoa, acima de tudo e como profissional, porque eu também tenho uma liderança que eu sempre busquei, apesar, como eu comentei do Edu, você marcou a minha vida e ele ainda é presente até hoje, quando eu preciso de alguma coisa, tomar uma decisão, eu recorro a ele mesmo, mas eu queria muito viver uma liderança feminina, um time diferente do que eu estava acostumada, um time maior, e exercer também a possibilidade de eu liderar mais pessoas, de eu também me capacitar como gestora. Crescer, né? Na vida, é, exatamente, porque é isso, é outra faculdade no dia a dia, aprendendo ali na prática. maravilha. Para a gente entrar em CNN, conta o Casey, assim, super, para você, desafiador, fora o char, é, da Sony. eu acho que, eu não sei se desafiador, mas que também foi transformador, parece muito poesia, mas não é, eu juro, é, a gente conseguiu aprovar um projeto pela Sony para Sazon, comemorar os 30 anos da marca no Brasil, 2018, e nós buscamos, recebemos um briefing, a gente foi buscar uma produtora parceira para executar aquele briefing e o briefing só tinha um pedido mais específico, que eles não queriam muito viés social, eles queriam comunicar que a comida é um alimento, o alimento transforma, está presente na vida dos brasileiros e Sazon faz parte dessa tradição em algumas, em alguns, em muitos momentos, né, nossas avós, nossas mães, e aí a gente buscou uma produtora que o diretor, também querido e super sensível, o Daniel Cazelli, trouxe uma proposta que tinha sim um viés, um fundo social, mas muito sutil, muito respeitoso, para a gente não cair num sensacionalismo, sabe, e a gente foi gravar esse projeto, né, então a gente planejou e a gente foi gravar esse projeto, foram quatro estados em sete ou oito dias, se não me engano, super corrido, como sempre, mas as pessoas, os personagens reais que estavam nesse projeto edificam tanto a transformação da vida de outras pessoas, que não tem como você olhar aquilo só como um trabalho e não trazer para a sua vida pessoal, né, eu me lembro que um deles tem um coletivo de comida de rua em Porto Alegre e ele não faz isso só em datas especiais, são duas ou três vezes por semana, na época, né, não sei hoje, depois da pandemia, como eles estão, mas a gente foi gravar e você está embaixo do viaduto com um cara contando que ele pensa na comida para trazer um pouco de conforto para aquelas pessoas que estão na rua e que você não sabe quem são, porque tem moradores de rua com seus cachorrinhos sempre, mas tem idosos que fugiram de casa porque são maltratados pela família, tem usuários de droga, tem pessoas que você não sabe se vão ali na esquina assaltar uma outra pessoa, então aquele ambiente que de repente pode assustar, ele me abriu outros sentimentos, sabe, desbloqueou, de acolhimento, de acolhimento, de respeito, enfim, e isso, os outros personagens também, era uma moça que ficou presa durante muitos anos, fez um curso de panificação na cadeia e ela saiu e começou a viver dos pães que ela aprendeu a fazer lá dentro, uma mulher que hoje ela está super conhecida no Instagram pelas mensagens motivacionais que ela comunica, mas ela tinha um coletivo para mulheres pretas na Bahia para não deixar a culinária afrodescendente morrer e que também viviam muitas disso, né, trabalhando com comida e por fim, aí se deixar eu fico aqui três horas falando desse projeto que realmente é um projeto do coração, a gente foi gravar aqui em São Paulo com um cara que ele foi palhaço, ele é artista, é muito desse mundo mais underground, vamos dizer assim, e que ele resolveu abrir a laje da casa dele para receber refugiados, para esses refugiados cozinharem, então todo o dinheiro desses jantares, almoços, enfim, ia para os refugiados, então é uma maneira desses refugiados se conectarem com as pessoas aqui porque também são pessoas que sofrem muito preconceito, fora já toda a dor que eles passam na vida, sofrem muito preconceito, então eles levam, trazem um pouco da cultura deles e recebem por isso, é uma maneira de ajudar financeiramente que eles não estão recebendo só doações porque muitos não querem, eles querem oportunidades de trabalhar, de refazer a vida e era uma refugiada do Congo que saiu do gelado da guerra, deixou metade da família lá e trouxe um filhinho embaixo do braço, então assim, são histórias que se alguém não se transformar ao mínimo com isso, está todo mundo morto, né, foram dias que a gente viu o sete todo todo emocionado, então esse é o meu case do coração. Você até fica emocionada, que lindo, e eu acho isso muito legal porque quando a gente humaniza, né, eu falo muito que as pessoas gostam de trazer muito imagens, não sei o que, mas não humaniza, não traz aquela verdade, vocês trouxeram dentro desse conceito em termos de uma publicidade para um produto em si, que vem muito diferente do que você faz hoje, hoje você traz, ao invés de trazer os sonhos, uma idealização desse produto, de trazer essa parte publicidade, você traz notícia, você traz o que acontece, e eu arrisco dizer, eu sou muito fã da CNN, já falamos disso lá nos bastidores também, eu sou super fã e acho que tem uma questão de credibilidade internacional, que tem vindo muito isso que agrega nesse nome nesses quatro anos de CNN no Brasil, mas que você vem com outro viés aí, como é você sair exatamente dessa parte onde você pode trabalhar um lúdico muitas vezes para vir para essa notícia real? Foi um desafio, foi uma das frases que o Maurício me falou depois que eu tinha feito a entrevista com a Mário, fiz uma entrevista com ele também, e foi uma das coisas que ele me contou, que ele me falou, que eram, olha, aqui não tem The Voice, aqui não tem Shark Tank, é diferente, é desafiador, a gente construir relevância no mercado publicitário para que façam os projetos com a gente, é um desafio, a Mari estava também tentando trazer isso, como construir, ela já tinha montado um departamento de projetos lá dentro, e nós ali no planejamento de vendas, porque eu fui para a CNN, foi planejamento de vendas, e não para essa área de projetos e marketing, e eu tive que sair um pouquinho desse desapego e olhar um pouco mais para o tático, para a parte de mídia, apesar da gente ter as ideias dos projetos, mas eu não ia executá-los mais, mas a gente, eu falei, vamos embora, vamos entender, porque era isso que eu queria naquele momento, sair da minha bolha, estourar a minha bolha entretenimento, Sony, The Voice, todos esses 15 anos, e entender o que é o mercado de hard news, o que é essa área de hard news, e eu tive uma sorte, eu acho que foi quase que uma transição, porque a CNN, como você disse, ela é nova no Brasil, é uma empresa brasileira, CNN Brasil, a gente tem que seguir todas as policies e os guides e o padrão, porque é uma marca extremamente respeitada e reconhecida no mundo inteiro, são mais de 200 países, presente em mais de 200 países, então a gente tem que ter essa curadoria, mas eles estavam naquele momento com alguns conteúdos que a gente chamava de soft, que existiu até esse selo, então nós tínhamos um programa de entrevistas com a Gabriela Prioli, programas com a Mari Palmo, o Karnal, que eram um pouco menos densos, a Mica Rocha também, a Mica Rocha, o ano passado, são um pouco menos densos, mas sempre com o propósito de levar uma informação para as pessoas, principalmente sobre negócio e economia, porque as notícias hoje giram muito em torno disso, não é política, negócio e economia, e como que a gente constrói ações fora desse tipo de conteúdo, então a gente montava muitas coisas dentro desses programas, mas a gente precisava ficar ali naquele espaço periférico da notícia, porque a pessoa que consome notícia, ela também compra carro, ela também compra perfume, ela viaja, ela consome de modo geral, ela consome de modo geral, então a gente precisava também trabalhar, tenho certeza, o trabalho da parte da área comercial, também levar o comercial para a rua, para as agências, para os clientes, para explicar isso, porque existe sim uma rejeição, aí notícia, não vou anunciar é notícia, é mais legal, anunciar, mais interessante, é anunciar no The Voice, né, é mais amigável, é mais sutil, porque como você se desconecta de uma notícia super pesada, de uma guerra para você comunicar os benefícios do seu cartão de crédito, mas existe sim, o cara que está ali querendo entender da guerra, ele sabe que aquilo tem um impacto econômico, social, ele, se seu produto tiver fit com o dele, que é o que a gente sempre tenta mostrar, o meu público ele é diferenciado na CNN, é um público premium, a gente consegue fazer campanhas interessantes e projetos interessantes para aquele cliente que entende que a notícia faz parte do universo, hoje em dia quando você vê o consumo de podcasts, o consumo de informações nas redes sociais, os reels, os vídeos dos reels, isso também é notícia, não é o hard news, mas também é notícia e é o que mais se consome hoje em dia, porque as pessoas querem saber querem ter informações, querem se interar, seja para pertencer ou seja para planejar as vidas delas, que dependem muito do que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo. Com certeza, Camille, e sabe uma coisa que você está falando e eu vejo muito que são públicos diferentes, a pessoa que está ali consumindo o devoid, se consumindo algumas outras coisas, ela está num outro momento dela também, numa coisa de estar às vezes num momento de lazer, de estar numa descompressão, né? Já quem está vendo essas notícias, ela está num momento de foco também, então isso, de repente, dependendo do tipo de conversão que você quer e qual tipo de público que você está querendo atingir com o seu produto, isso também tem uma relevância grande. sem dúvida nenhuma, com certeza, mas é essa transição que a gente precisa entender na hora de imprimir as ideias num plano comercial, por exemplo. E eu acho que fui caminhando, a gente tem um time lá sensacional, né? Embaixo da Mari, que sempre foi se complementando, acho que o meu maior desafio foi para um veículo que abrange outras plataformas também, né? A gente tem o site, a gente tinha rádio, tem aplicativo, enfim, eu tenho contatos com nossa audiência em vários pontos. A Sônia era muito mais nichada, estava muito mais presa no On Demand, muito mais presa dentro do Pay TV, que inclusive é o foco da CNN de posicionamento, porque a gente é muito mais que o canal de Pay TV, né? Hoje eu estou ao vivo no Prime Video. Você liga as TVs conectadas à Samsung, está ali dentro o canal da CNN, o YouTube espelhado 24 horas ao vivo. Ou seja, eu estou muito além dos números de você puxar um ranking ali na agência e olhar e falar, nossa, que posição que você está? Ah, estou, sei lá, em 27º. é lógico, o canal de notícias já não está lá no topo do ranking, mas eu converso com quase 59 milhões de pessoas por mês, não. Eu estou nas redes sociais, eu tenho muito conteúdo ali, TikTok, Kawai, o próprio YouTube, como eu já comentei, Instagram, as pessoas estão em todos os lugares, o nosso TikTok foi uma surpresa, a gente tem quase 3 milhões de pessoas consumindo os nossos conteúdos no TikTok. Eu falo isso desde a segunda temporada quando a Silvia veio aqui do TikTok, que as pessoas, elas acham que o TikTok é só uma rede de dancinha quando não é, tem uma oportunidade gigantesca ali dentro e eu sou super, toda vez eu falo, gente, teste pelo menos o TikTok, porque ele é muito utilizado com inteligência artificial e Big Data para te fazer colocar os conteúdos de fato que você quer buscar. Então, inclusive, ela me comentou que um dos maiores clientes dela lá dentro era uma empresa de agro. Quando você vai dizer que no TikTok uma empresa de agro é relevante? E o Kawai também. Eu ia te perguntar isso agora. Eu acho que até falei trocar os números, desculpa, mas a gente tem quase 3 milhões de pessoas no Kawai. E foi uma surpresa. Engaja. Hoje, o que vocês usam? Até fazendo perguntas aqui, porque a gente é assim, a gente quer saber tudo. Hoje, qual que é a estratégia? Vocês usam o mesmo conteúdo, multiplataformas, ou vocês criam um para cada canal? Editorialmente, a gente encaixa para a Kawai e para a TikTok um conteúdo mais perene, né? Isso é o nosso time de redes maravilhoso, que tem feito um trabalho brilhante, que cresceu junto com a CNN ali, né? Tímido, e de repente, um boom. para o Instagram, óbvio, tem uma comunicação muito mais direcionada, e hoje em dia, também os shorts do YouTube, que crescerão exponencialmente. Então, a comunicação, ela é direcionada para o formato do vídeo, porque eu tenho que espalhar a notícia. Então, eles fazem os recortes da notícia muito baseados no formato que a gente precisa colocar ali, ou seja, os shorts, o TikTok, o Kawai, eles têm um formato mais específico. No Instagram, eu preciso também de coisas estáticas, né? É necessário. Então, tem bastante coisas estáticas, mas a gente também comunica no LinkedIn, a gente tem perfis direcionados, então tem o CNN Pop, que traz um outro tipo de conteúdo, um pouco menos lexo, mais leve, de entretenimento. A gente tem também o CNN Economia, que é mais focado, muito mais nichado, né? Então, é construído e produzido, sim, conteúdos de acordo com a rede e com que os estudos e todas as tendências vão mostrando para o time que é melhor para produzir, porque a gente quer estar perto dessas pessoas do jeito que elas gostariam de receber a notícia. Isso é importante, estar perto do seu cliente e entender o que ele quer. Então, no CNN Economia, você não vai colocar uma coisa fã ou de entretenimento, porque você vai desconectar com o propósito do que ele quer ver ali, né? Exatamente. Já no CNN mais genérico, você consegue abranger tudo para fazer esse mix aí para ser um resumão, Exatamente. Fantástico, Cami. Qual que é o seu papel hoje lá? Porque o seu cargo, vou até ler de novo porque eu não vou saber falar ele sozinha, especialista em desenvolvimento de estratégia de mídia e branding content. Ah, não, essa era da Sony, desculpa. Gerente de marketing e produção de projetos de conteúdos para a marca. Eu hoje tenho dois chapéus lá, né? Eu fui para a CNN para a área de planejamento de vendas e há quase um ano surgiu a oportunidade de eu voltar para a parte de produção de projetos de conteúdo e branded content e também o marketing. eu brinco que veio de brinde com muita confiança da Mari Cantarelli que é a minha diretora hoje que foi um momento desafiador porque o marketing ele está presente em quem comunica o tempo todo. Só que eu agora tinha uma responsabilidade de cuidar da nossa marca. Eu sempre cuidei da marca das pessoas, das outras pessoas. Então, hoje o meu papel é gerir o marketing de uma empresa jovem ainda, de notícias com todos esses desafios e eu voltei a cuidar de projetos. Tem um time maravilhoso que toca mais os projetos, eu fico um pouco mais no backstage, mas que a gente continua ajudando o time comercial planejamento de vendas a lapidar esses projetos e principalmente a entregar eles com a régua CNN. Então, tenho essa responsabilidade hoje da curadoria editorial de conteúdos para marcas dentro da CNN também. E é engraçado você falar essa marca jovem, né? É quase aquela música, não sei se você conhece, da Sandy, jovem para ser velha e velha para ser jovem. Então, assim, CNN Brasil tem quatro anos, mas tem um legado aí de quantos anos, né? De 200 países, enfim, de uma questão tradicional e de antiga e ao mesmo tempo é nova aqui, né? É muita responsabilidade, né? Porque a gente tem que manter essa régua. Editorialmente falando, né? Não é o meu chapéu, mas a gente, enquanto marketing, precisa estar ali dentro o tempo todo do que a empresa quer. Existe uma concorrência que também não é de entretenimento, né? E a gente tem que se posicionar ali com o viés de entregar os fatos e a notícia, a verdade, né? Dentro de um mundo cheio de deepfake, fake news. Acho que isso é um grande desafio. Mas a marca por si só já traz essa credibilidade e a gente precisa mantê-la, né? São os esforços para mostrar por que que as pessoas precisam consumir a notícia na CNN, né? Estou quase fazendo um merchandising aqui, mas é porque aqui a gente traz as notícias apuradas, porque tudo é feito com muito zelo, com muito carinho, né? A gente, desde a parte editorial, mas eu preciso manter isso também para os projetos que eu vendo de conteúdo, que são vendidos de conteúdo na empresa. Eu preciso entregar um dos nossos talentos, dos nossos influenciadores, entrevistando um vice-presidente, às vezes, de órgãos extremamente importantes, de associações ou de grandes companhias, mas aquela entrevista, que não deixa de ser uma publicidade no intervalo da CNN, ela precisa levar alguma coisa para aquela audiência. Por que que eu vou falar de mercado livre de energia? Como que a gente traduz isso para a audiência, que já é extremamente inteligente, mas enquanto tem um monte de gente falando a mesma coisa? Então, o objetivo é a gente conseguir mostrar a relevância que tem a marca para os anunciantes, obviamente, que é o core da minha área comercial, mas também eu ter a curadoria dessa marca para o consumidor final. Então, eu estou aqui no meio do caminho entre a publicidade e a audiência que quer assistir a notícia, que quer um conteúdo mais verdadeiro, apurado, ágil. Acho que é isso. Faz uma tecla sápido que é brand content para as pessoas entenderem mais. O branded content, ele é, literalmente, falando, conteúdo de marca, mas se confunde muito com marketing de conteúdo, que é quando as marcas buscam conteúdos nas suas ativações, enfim. Quando a gente fala do branded content, geralmente, é dentro de um veículo onde as marcas muitas vezes coproduzem as coisas com os veículos. Então, são projetos feitos a seis mãos. A agência, o cliente e o veículo. E aí, a gente vai buscar uma produtora, parceira, que tenha mais fit com aquele segmento, enfim, ou especialista em alguma coisa, para conseguir entregar para os clientes aquilo, a mensagem que eles querem comunicar. Porque o branded content é contar a história. Tem dois caminhos para o branded content. Ou você põe a marca dentro de um universo para mostrar como ela vive no dia a dia. Ou você põe um universo ali, ou você põe algum elemento dentro do universo da marca. Então, o anúncio, e ele é necessário, ele vai para a TV em 30 segundos, cumpre um papel dele de mostrar os features de comunicar ofertas, benefícios e etc. Mas o papel do branded content é mostrar como a experiência daquela pessoa dentro de um carro elétrico. Ah, ele está contribuindo para o planeta porque é mais sustentável, mas ele tem outros confortos que eu, além de falar num anúncio, né, ah, ele tem um painel multimídia, ele tem uma autonomia, é mostrar como que você engata, como que você pisa num acelerador, o câmbio é diferente. Então, a gente pegar alguns dos nossos talentos, é importante até ressaltar, nenhum âncora faz nenhum tipo de conteúdo para a marca, porque jornalista não faz publicidade, a gente tem os nossos influenciadores e talentos especialistas lá dentro que a gente traz para esses conteúdos hoje. E eu pegar um talento e às vezes pegar algum, ter a marca já tem algum influenciador de desejo ou já tem algum embaixador e a gente põe essas duas pessoas para falar juntos ou o cliente traz para a gente olha, eu amo comida, eu quero me conectar com o universo de viagem e gastronomia, porque eu acho que é o momento da minha marca estar ali e a gente trazer o universo da viagem e gastronomia para comunicar um carro, tem gente que olha e fala não dá esse match, isso não tem fit, mas tem total, gente, o carro ele é a liberdade da pessoa de ir para qualquer lugar, você vai até o restaurante, você dá uma carona, você explora essas tecnologias e que você também vê tecnologias no restaurante, então no final está tudo conectado, sabe? Esse é o grande, acho que coração de um branded content, como você conta uma história para as pessoas em casa, para as pessoas que estão consumindo aquele canal naquele momento, de uma forma mais permissiva também, porque eu não concordo 100%, mas até hoje disse que a publicidade às vezes é um pouco invasiva, mas quando você pede essa licença para contar uma história, para levar prestar um serviço ou levar uma emoção para aquela pessoa, entretenimento, é o viés e é o coração do branded content. O Brasil é um super consumidor de novas tecnologias, de tendência e tudo mais, apesar da gente ter lugares onde não se chega, mas a gente é um heavy user entre os top a risco five do mundo em termos de conectividade e hoje como que você vê a forma como vocês entregam coisas no Brasil com o restante dos outros países, se vocês têm interação, conexão, se eles fazem, por exemplo, quantidade e volume de rede social que a gente faz ou não, e eu pergunto isso até porque pelo que a gente tem visto na internacionalização da agência e a gente foi para a Europa no ano passado, a gente vê que ainda é tudo muito tímido em relação a isso. É, o Brasil realmente está sempre na frente quando se fala em redes sociais e em consumo de conteúdos nas redes sociais, que é um perigo também, né? Porque esse é o todo cuidado que o nosso time tem ali de como você sintetiza uma notícia para ir para o Instagram para não viralizar ao contrário, né? Não ser um tiro no pé porque de fato a gente tem uma uma curadoria ali de entender a notícia é mais rápida, mas ela precisa ter a mesma eficiência que o quadro, que o VT, que a reportagem no jornal. Então, sim, a gente tem um volume muito maior, mas a gente tem a obrigação de seguir as pólises todas e manter a régua de qualidade da SEMI internacional. E isso o time tem feito brilhantemente. Eu tenho muito orgulho de ver o trabalho, o crescimento, essa transformação. A gente passou por muitas mudanças na SEMI nos últimos anos. E estar ali dentro essa chacoalhada dá medo, mas ao mesmo tempo quando você vê o nível do trabalho, a qualidade do trabalho que está sendo entregue, você fala eu tenho segurança de vender um projeto, o time comercial, mas entregar um projeto e depois cuidar do cliente para dizer confia na gente que eu vou te entregar com aquela mesma qualidade, com aquela mesma curadoria. Fantástico, eu acho que é bem isso mesmo, de trazer a questão do compromisso e da entrega com qualidade da forma como vocês já entregam há muito tempo. E você falou também do SXSW, eu quero até agradecer, porque você tinha uma reunião hoje para resolver um monte de coisas do SXSW e aí conseguiu voltar a encaixar aqui a gente hoje de novo, então eu quero super agradecer isso que deu certo, porque eu sei também que tem coisas que fogem das nossas agendas, das nossas alçadas também, e até fazendo um ponto de SXSW, a gente teve um convidado no ano passado, o Felipe, que ele foi para SXSW e ele falou que no line-up do ano passado não estava inteligência artificial e eles tiveram que colocar por causa do boom que teve em novembro, então acredito que você vai ter que voltar aqui para contar toda a novidade depois. Olha, eu estou indo para trabalhar, eu gostaria muito também de ter oportunidade no dia de poder consumir mesmo tudo que eles entregam, porque de fato é um evento gigantesco, e que acontece há muito tempo, o evento está ali 24 horas rolando, porque tem happy hours, tem encontros à noite, etc, a gente está indo para fazer uma cobertura para um quadro que a gente tem na CNN, e tem um cliente já que patrocina esse nosso quadro, então eu vou trabalhar bastante, mas eu também espero conseguir aprender, consumir um pouco do que tem ali dentro. vai trazer uma tendência aí no mercado. Porque de fato acho que é muito relevante, coisas boas saem de lá, bons lançamentos, acho que antigamente corria mais devagar a notícia, então todo mundo esperava muito chegar lá, depois as pessoas voltavam para o Brasil para trazer a notícia, hoje é um pouco mais rápido, que é isso inclusive que a gente está indo fazer lá, conseguir mostrar quase em tempo real aqui para o Brasil o que é que está rolando lá dentro, como que as marcas se conectam com essas tendências de música, entretenimento, notícia, inteligência artificial e tecnologia. Eu acho que isso tem uma palavra que tem que estar em tudo hoje em dia, é a tecnologia, para conectar tudo, inclusive as pessoas. É isso, eu acho que a tecnologia ela tem que nos aproximar, não nos afastar, existe muito essa questão do afastamento de todo mundo assim, mas existe muito essa questão de aproximação também e de velocidade, eu vejo muito que, por exemplo, antigamente uma nova tecnologia chegava, por exemplo, na sua rua era um computador ou um DVD, você tinha um vizinho que tinha, depois de seis meses, um ano, outra pessoa ia ter, hoje chega para todo mundo ao mesmo tempo, é o acesso para todo mundo, eu digo, dentro de um recorte, mas é muito mais fácil da gente ter, se você tem um aplicativo, o Threads, por exemplo, chegou para todo mundo ao mesmo tempo, então, são coisas que a tecnologia tem que nos facilitar. Sim, e o Brasil ele sai na frente em muitas coisas, seja a medicina, dentistas, isso é a competência que a inteligência artificial não entrega, mas tem uma outra tecnologia que inclusive o Abílio Diniz faleceu nesse final de semana, um cara dispensa qualquer apresentação aqui em termos de empreendedorismo, marketing até pessoal e ser humano, e eu estava assistindo o especial que a gente reapresentou no domingo sobre ele, que ele fala muito sobre o que é o Pix, o Pix é um negócio que não existe em outros lugares do mundo, e a gente consegue ter a conexão, tendo a conexão com a internet lá nas aldeias indígenas amazonas, algumas que já tem, né, certa conexão com a internet, no Acre, você chega nas fronteiras, quando eu digo fronteiras, não a fronteira do país, mas sim, de financeiras, sociais, sabe, o Pix não vê classe social, classe social, exato, então assim, é uma grande tecnologia que, brasileira, mas você sabe que a Ingrid, Bart, ela é a presidente da BS Startups, e ela fala que o Brasil está assim, entre os top 10 de inovação, de startup, e que a gente que não enxerga isso, porque isso também não é mostrado, né, então assim, quanto a gente acha que a gente está lá embaixo, tem muita coisa vinda numa velocidade muito legal. Sim, quando eu fazia Shark Tank, embora cuidasse das marcas, mas a gente acompanhava todas as gravações, todos os pitches dos empreendedores, e realmente, é um absurdo, porque, estamos muito evoluídos, e eu acho que parte disso deve ser a criatividade. A gente se reinventa, né? Exatamente. Porque a criatividade, ela não é só estética, né? Não sei se eu me coloco bem falando assim, mas, quando você fala criatividade, parece que você está falando que é a publicidade, é a propaganda. Não, mas você tem que ser criativo da forma como você vai vender, da forma como você vai fazer dinheiro, da forma como... E criar soluções, né? Você tem que ser criativo para solucionar os seus problemas, né? Você tem que ser criativo para solucionar as situações que você... não se deparou, e tem gente que se sobressai com isso. Eu acho que, historicamente falando, o Brasil realmente tinha necessidade de ser criativo em várias coisas, e isso foi evoluindo. Infelizmente, não temos tantos investimentos, quanto gostaríamos, mas temos grandes empresários que investem, que apostam nessas pessoas, e estão conseguindo dar tração para muitos produtos, e muitas tecnologias, serviços, que a gente nem imaginava que um dia fosse existir. Com certeza. Existem muitos pools de investimentos, inclusive hoje de manhã eu estava, porque eu sou só investidora anjo de alguns, então, falando exatamente disso, as iniciativas que tem, né? E a gente realmente incentivar para que a gente alavanque isso aqui no Brasil. eu sou uma grande apostadora disso. O papo está excelente, mas a gente, ó, a gente vai indo, olha, já estamos aqui quase uma hora de papo, e eu preciso chegar no momento onde eu quero saber de você, com o nosso ícone na mão. A gente tem um momento aqui, Cami, onde a gente gosta que o nosso convidado, ele deixe a mensagem dele, se ela pudesse chegar para o mundo. Então, pode ser uma mensagem de vida, pode ser uma mensagem referente a marketing, em comunicação, brand, o que você quiser, e aí eu vou pedir para você autografar também e deixar aqui a sua mensagem. Claro. Sua assinatura. Bom. Precisa ligar não, né? senão a gente estoura o ouvido de todo mundo aqui. Se você quiser enfatizar, olhar para a sua câmera, fique à vontade. Eu vou ser muito sucinta, diferente do que eu costumo ser, mas eu acho que a minha mensagem para o mundo como pessoa e profissional é sejam humanos, porque aí adorar nunca vai dominar a gente enquanto a gente olhar para o outro como humanos. Maravilha. Adorei. É isso, o sentimento, né? Que a gente tem que ter. Vamos lá. Ai, gente, estou muito importante autografando aqui. Você viu? Não, a gente quer um registro de todo mundo. Esse já é o nosso segundo megafone. Quero ter muitos aqui para a gente ficar com toda a nossa decoração com vocês todos representando aqui. Enquanto a Kami assina, vou pedir de novo para vocês se inscreverem no canal, apertem o sininho por aí. Vou pôr aqui uma hashtag também, pegando carona com os meus colegas. Muito bom. Eba! Obrigada, Kami. Como as pessoas te acham nas redes sociais? Bom, meus sobrenomes são um pouco complicados, mas vai estar na descrição. Mas no LinkedIn eu estou como Camila Mamoscio. São dois M's e dois C's. Então, é mais fácil de me achar ali no LinkedIn, que é onde a gente consegue se conectar com grandes colegas de trabalho. Maravilha, Kami. Super obrigada pelo seu tempo. Adorei. Você foi incrível. Olha só, mais de uma hora aqui trazendo um monte de coisa. Nem usamos o roteiro. Tem muita coisa aqui, muito conteúdo. Super obrigada. Parabéns aí pela sua história. Muito bacana. Obrigadão por ter aceito o convite. Nos vemos por aí. Conte comigo também. Sem dúvidas. Vamos juntos. Parabéns pelo projeto. Eu acho que é mais do que um podcast. É um projeto de dar voz para as pessoas e a gente precisa disso. Ai, que bom. Fico feliz. A ideia é essa mesmo. A proposta é ser acessível para ambos os lados. Trazer todas essas informações, esses conteúdos riquíssimos que existem nos bastidores que não chegam para as pessoas que estão do outro lado também e que querem consumir, entender e aprender. Acho que é essa a proposta. Obrigada. Eu que agradeço. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda semana a gente tem um novo episódio no ar nessa terceira temporada. Se você quiser encontrar a gente em outros canais, a gente está aí nas redes sociais como arroba tecla sap podcast e as minhas redes sociais é arroba carofernandes. então temos Tik Tok, LinkedIn, Instagram, Kawai também a gente tem e caso você tenha interesse também no nosso livro a tecla sap do Marquetes em algum lugar por aqui vai dar um QR Code aí para direcionar para vocês irem até lá. Então, obrigada até o próximo episódio.